A Secretaria Municipal de Saúde promoveu um grande mutirão da visão, com o objetivo de triar as pessoas que necessitam de óculos. O evento aconteceu no Parque da Cidade e contou com a presença de muitos rosarienses que foram em busca do atendimento, como nos conta a Eline, que sente muitas dores de cabeça e cansaço na visão. Rapaz, minha bicha fica esbaraçada, fica doendo a minha cabeça. A cabeça fica toda doida assim, eu sinto tontura também, entendeu? Eu estou achando que é bom, né? Está ótimo. Eu sou de Vila Rosário, projeto. O atendimento foi para as pessoas de todas as idades, adultos, idosos, crianças e adolescentes. Abraão, que é oftalmologista, nos fala um pouco da ação e dos exames oferecidos. Que é uma ação do governo do estado, em parceria com o município, para fazer a triagem de pessoas que precisam de óculos, grau, né? Nesse momento aqui eu estou fazendo o que a gente chama de triagem, ver quem precisa de óculos, quem não precisa de óculos. Se a pessoa precisar de óculos, a gente manda para a próxima sala ali, que é o consultório. Aí, eu como o restante da equipe, a gente vai passar o grau da pessoa, entendeu? E aqui também a gente consegue diagnosticar se a pessoa tem catarata, outros problemas de saúde, né? Quem já operou, vê se precisa limpar a lente também da pós-catarata. Ao final, conversamos com a secretária de saúde, Débora Calvé, que nos explicou como anda o atendimento oftalmológico no município. Que vai além da realização de exames e consultas, mas oferecendo também cirurgia e distribuição de óculos. Tudo isso gratuitamente. Estamos felizes, uma grande parceria do nosso prefeito Calvé Filho com o governo do estado, com o nosso governador municipalista, Carlos Brandão. Juntamente em parceria com o deputado estadual Ariston. Estamos felizes em podermos contemplar os nossos rosarienses com consultas oftalmológicas para verificar a necessidade de uso de um óculos, verificar o grau. Essas pessoas, 488 pessoas serão contempladas com a consulta oftalmológica e seguirá também já para o dia de recebimento do seu óculos grátis. Nós já temos oftalmologista no município, a doutora Raíssa Botentuí. Semanalmente nós consultamos em média 70, 80 pessoas no nosso hospital, doutor Sena. Para rastreio, diagnóstico de necessidade de cirurgia oftalmológica. E já iremos organizar o próximo mutirão que será realizado aqui no nosso hospital. É isso mesmo, cirurgia oftalmológica realizada no nosso hospital, no seu hospital, que foi contemplado para todos os nossos rosarienses. No dia 5 de julho, o marco histórico que o nosso prefeito Calvé Filho, em parceria com o nosso governador, trouxe para o nosso município. E seguiremos dessa forma, cuidando da saúde visual dos nossos rosarienses. Obrigado.